Música Hoje a gente veio até aqui, o centro de Gramado, para assistir um espetáculo maravilhoso chamado Corvatunturi. Eu estou aqui com o roteirista Felipe Pessin, que é uma simpatia de pessoa que atendeu a gente. Muito obrigada, João, desde já. Felipe, eu queria que tu contasse um pouquinho qual que é a ideia do Corvatunturi e já explicasse também por que desse nome. Então, Corvatunturi, na verdade, significa Montanha da Orelha em finlandês. Por que desse nome é uma história um pouco longa, vou tentar resumir. Alguns anos atrás, eu fui tradutor de um Papai Noel que veio da Finlândia, visitar o Natal Luz de Gramado. E ele me contou, então, de uma lenda que existia lá, desta montanha, que é o lugar onde o Papai Noel mora, nos pés dessa montanha. Num lugar onde jamais nenhum humano acessou. E essa montanha, que tem o formato de orelha, ela serve, ela é mágica, e o Papai Noel usa ela para monitorar os pedidos das crianças de todo mundo. Essa é a lenda da Finlândia. E aí a gente resolveu ousar e buscar o que vinha antes do Natal. E surgiu, então, a ideia do Corvatunturi, a origem do Natal. O show, ele fala, na verdade, dos sentimentos mais nobres que existem em nós, nas pessoas. E que, às vezes, a gente esquece. Outra coisa, já que a gente está falando em sentimento, eu recebi uma informação de que cada um real que a gente paga do ingresso é destinado a uma ONG, para comprar sapatos para crianças e jovens carentes do Brasil todo. Conta um pouquinho para a gente sobre o que é isso. Então, Corvatunturi, na verdade, tem uma mensagem de fazer o bem não importa quem. E a ideia que a gente traz com a mensagem do espetáculo é tipo a corrente do bem. É a pessoa realmente sair daqui tocada por essa situação de, poxa, eu sei que a gente está vivendo num momento do mundo, da nossa história, da humanidade, muito corrido. Só que a gente não pode esquecer das coisas mais nobres que existem ao redor de nós. E nessas... no meio tempo, teve uma pessoa que dirige essa ONG no Brasil, ela é uma ONG internacional, nasceu na África. E ela disse, olha, é maravilhoso o trabalho que vocês fazem aqui como mensagem, mas e que tal a gente tentar transformar isso e oportunizar as pessoas a realizar isso? E aí ela me apresentou o trabalho da ONG, que se chama-se Samaritan's Fit, que em português é peça samaritana, que tem exatamente a mesma mensagem do que o show. Então a gente resolveu adotar essa ONG aqui no Brasil e destinar esse 1 real pra essa ONG, pra que eles possam fazer essa questão de calçar crianças e jovens que não tem nada pra calçar. E é uma das coisas que emociona a gente, assim, quando a gente vai entrando a gente já sente uma coisa muito boa, muito gostosa, porque é tudo caracterizado. E é muito legal. Então eu queria que o Felipe fizesse um convite, falasse um pouquinho dos horários, como que funciona, e fizesse um convite pra quem tá assistindo o vídeo vir ver o Corvatunture. Treinei a tarde inteira pra falar esse nome, hein? Legal. O pessoal do blog, então, o Corvatunture, ele fica engramado permanentemente, durante o ano inteiro. E nós iniciamos essa temporada sempre no final de março até outubro, onde todos os sábados, às 20 horas, temos um espetáculo de uma hora, que é a versão anual dele. A partir de 1º de novembro até metade de janeiro, a gente tem a nossa temporada de Natal, que é concomitante com a temporada do Natal Luz de Gramado. Aí a versão natalina entra, e nessa época a gente tem 5 apresentações semanais, às 19h30, com o mesmo tempo de duração. Acesse nosso site, www.corvatunture.com.br, o link vai estar no blog, e aí vocês vão poder estar descobrindo um pouco mais desse mundo do Corvatunture. Acesse nosso site, www.corvatunture.com.br www.corvatunture.com.br